Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é como fazer a cura correta da pedra para fundir de carne. Se você já ouviu falar dessa modalidade de fazer a sua carne ao invés de fazer em uma chapa, aqui é feito direto na pedra. E eu fui pesquisar sobre isso aí e acabei me interessando. Essa pedra aqui tem 30 centímetros de diâmetro. Você vai ver que no mercado existem vários centímetros, 23, né? E essa aqui, o rechou, que é a base, ele tem 18 centímetros e meio de diâmetro e a profundidade aqui onde vai o álcool, 4 centímetros de profundidade. Eu comprei dessa brazarte e tive boas recomendações dessa pedra e realmente é uma pedra. Passando a mão aqui você sente que é uma pedra parecendo um granito, né? Olha aqui, gente, esse aqui é o manual de instruções que vem nela, dentro da embalagem, orientando o que você fazer logo no primeiro uso e também na sua forma de utilizar ela, né? Com o passar do tempo. O principal, esse aqui, gente, é o segredo, que é a cura da pedra. O manual, ele recomenda que você vai passar óleo em toda a pedra. Óleo de soja. Aqui em casa, você pode passar óleo de banha também, mas aqui em casa eu tinha um óleo de uma fritura que eu peguei e reutilizei. Aproveitando que o óleo aí tá R$ 7,90 no supermercado, óleo de soja, então eu usei um óleo já de uma fritura aí. Passei na pedra, né? Nessa pedra principal e agora eu vou passar nessa base, onde vai o fogo, é o rechoudo. Essa aqui é a tampinha, você vai passar óleo em tudo. Aonde tiver a pedra aí, você vai passar, tá certo? Em seguida, em seguida, você vai colocar a bandeja, né? De pedra, onde vai a carne, direto no forno. Atenção, você vai ligar o forno no momento que colocar a pedra. Não pode pré-aquecer. Os outros itens não necessita ir ao forno, porém necessita dar o banho de óleo, certo? 30 minutos depois, você vai pegar as outras partes, né? O rechoudo, o que vier pra você de brinde aí, né? Tá só banhado no óleo, não vai ao forno e você vai lavar. Lavar normalmente aí com água ou detergente, né? Pra retirar o excesso de óleo dessas partes aí. Detalhe, se você for usar logo em seguida, depois de um tempo, né? Retire bem o óleo, principalmente do rechoudo, principalmente dessa base e onde vai o álcool. Tá aí agora a imagem, eu passando detergente à água, retirando completamente o excesso de gordura e você vê que a pedra já mudou de cor. E daí pra frente acabou. Ela não vai ficar naquela cor cinza clarinha mais não. Olha aí, ó. Tá... Tá... Vai agora vai secar a pedra, né? Tá aí agora pra secar, não tem mais nada pra fazer nessa aí. Acabou. A pedra que foi pro forno, eu desliguei o forno, deixei dormir no forno que eu fiz à noite e no outro dia de manhã, quando a pedra já estava fria, eu retirei ela do forno e olhei como é que ficou. Alterou a cor, né? Ficou escura e esse aí é o procedimento correto de cura da pedra, certo? Se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like. Muito obrigado!